Olá, eu me chamo Juliana Alves, estou gravando esse áudio exclusivamente para agradecer o Elton e ele me surpreendeu mais uma vez, na verdade. A primeira vez foi quando ele fez o meu site, que criou toda a estrutura de forma muito rápida e hoje não foi diferente. Eu saí para caminhar, quando eu voltei, ele já havia feito todas as alterações que eu havia solicitado, ele consegue fazer isso no intervalo de tempo muito rápido e isso é o que me chama mais atenção, a agilidade, a praticidade com que ele realmente atende a nossa necessidade. Então, uma coisa que parece tão complexa, ele consegue tornar tão funcional que faz a gente acreditar que aquilo é simples, mágico e divertido de fato. E é assim que é, né? É incrível a disponibilidade e agilidade com que ele realmente entrega o que ele se propõe entregar. Então, eu quero agradecer mais uma vez e quero recomendar também o Elton, viu? Vale a pena você conferir aí se você está sem site ou está realmente com muitas dificuldades ou dúvidas com relação a qualquer plataforma digital, ele é o cara. Eu recomendo.